Oi gente linda, tudo bem por aí? A trança que eu fiz hoje na Penélope, essa lindona que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho Mas antes já deixa o seu like aqui embaixo, você que está chegando agora, inscreva-se no canal, não fica só assistindo não E também configure para receber todo sábado uma super novidade e me siga em todas as redes sociais Não sai daí não, eu volto já já para te ensinar Nós vamos começar pegando uma faixa de cabelo aqui em cima, na direção do nariz, bem no alto da cabeça Repartir em três, eu vou começar uma trança de três normal E eu vou embutir aqui em cima dos dois lados, sempre pegando uma faixa sem puxar lá da frente, eu vou puxar uma faixa acompanhando aqui atrás E vou deixar esse cabelinho todinho aqui Não vou pegar lá da frente, estou pegando aqui Ficou até arredondado, fica bonitinho Dos dois lados Agora eu vou folgar um pouco Essa parte do meio, ó, eu puxo o miolinho e puxo a parte que eu embuti separado, ó Puxa um, puxa outro Porque quando eu puxo o miolinho, essa parte do embutido já vem junto Então, às vezes, né, então você tem que puxar menos E continuar E agora eu vou fazer um abraço, ó, eu vou pegar um abraço, ó Legenda Adriana Zanotto 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 Enquanto eu vou passando todas as mexinhas, vamos mandar beijo? Cleo Araújo, ela é cabeleireira lá de São Luís do Maranhão. Cleo, um super beijo para você, muito obrigada, um beijo para o pessoal aí do salão. Aline Maria, ela é de Campinas, beijo, obrigada pela participação. Queziane Barros, ela é de Nova Olinda, tô colocando aqui do lado, tô colocando aqui do lado, tô colocando aqui do lado, olha que bonita, gente. Você também, participe aqui do lado, você também, participe aqui do lado, não esqueça aqui do lado, não esqueça de se inscrever no canal e configurar para receber todo sábado uma super novidade. Mais uma trancinha pronta, não esqueça do seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima!